Olá pessoal, Businesswoman CWB TV está no Fashion Night 3ª edição. Eu estou aqui com o empresário Cláudio Ribeiro. Me fala um pouquinho, Cláudio, como vai ser esse evento, o que vai acontecer nesse evento da noite aí? Então, o Fashion Night hoje promete muitas surpresas. A gente vai ter desde Vilma Schmidt, o clássico dos anos 60, com o Atom, que está lançando sua coleção de verão 2017 aqui no evento de hoje. E entre muitas surpresas aí, a gente vai apresentar o nosso cast e também os modelos que estão aí buscando uma carreira, quem sabe, internacional. É muito bom receber vocês aqui no evento. Obrigada. E me fale uma coisa, eu estava vendo umas revistas ali, é uma pré-lançamento, me fale um pouquinho sobre essa revista. Isso. Hoje a gente está fazendo o pré-lançamento da Clá Magazine, que é a segunda edição da minha revista, que é um projeto pessoal que se tornou muito grande, né? Porque a primeira edição a gente teve 50 mil visualizações na versão online e mais de 10 mil na versão impressa, e a gente está lançando a segunda, agora nesse mês, né? E contamos, inclusive, com uma coluna do Juque, né? Falando sobre os 323 anos de Curitiba na revista. Bacana, bacana. Então, bora lá conferir comigo os desfiles da noite? Vamos lá? Bacana, bacana. Bacana, bacana. Bacana. Bacana, bacana. Tchau Tchau Pessoal, eu estou com a Aene Alves aqui, representante da Javanesa. Conte um pouquinho o que é a Javanesa. Bem, a Javanesa é uma rede de lojas de tecidos. Nós temos quatro lojas em Curitiba, uma loja de tecidos para decoração Outras de roupas para festas e duas lojas com tecidos mais populares. Então você encontra de tudo, desde moda para o dia a dia, cama, mesa e roupa de festa Principalmente roupas para noivas e madrinhas, debutantes. Essa é a Javanesa. Bacana. E eu vi que vai ter um desfile aí da Javanesa aqui nesse evento, no Fashion Night 3ª edição. Me fale um pouquinho sobre. Bem, a Javanesa tem uma parceria já há algum tempo com a agência e também com o fotógrafo Clá Ribeiro. E o Danilo Torres, que é um colaborador da loja, ele veio com o conceito de trazer a beleza negra, representado nos tecidos estampados da Javanesa. Nós temos ali alguns tecidos com paetês com brilho, com uma estampa meio africana, meio selvagem, flores muito colorido, setim. Então tudo que representa a África e a beleza negra, a gente vai trazer nesse desfile com os mulages feitos pelo Danilo Torres. Bacana, bacana. Obrigada. Pessoal, nós estamos aqui no Camarim com algumas modelos e eu vou perguntar para o Danilo o significado dessas lindas roupas. O Danilo é responsável pelo mulage das roupas. Me conte um pouquinho, Danilo. Olá, tudo bem? Eu sou da Javanesa Fashion. Nós fomos convidados a fazer parte do Fashion Night pelo motivo de trabalhar com a técnica chamada mulagem. Mulagem nada mais é do que um vestido elaborado no corpo da pessoa somente com alfinetes. Nós não trabalhamos nem com linha e nem com agulha. Por isso a técnica chama-se mulagem. É uma técnica milenar já. O pedido pelo anfitrião da noite foi que trabalhássemos com o tema África. Por isso da pintura no rosto e do trabalho usado dentro da apresentação dos mesmos vestidos. E sobre a maquiagem? Caroline, a Carol. Carol, me fale um pouquinho dessas maquiagens lindas que estão acontecendo. Então, eu sou colunista do Palpite de Alice, que sai toda semana no Viver Bem da Gazeta do Povo. E fizemos semana passada um editorial especial em comemoração, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Esse editorial foi um sucesso. Recebemos o convite e vim hoje com minha assistente, a Renata, também, para ajudar a fazer as maquiagens. E é isso. Espero que seja um sucesso, que todos gostem. Estamos muito felizes de estar aqui hoje participando. Obrigada, Carol. É isso aí. Vamos conferir como que está o desfile? Bora lá? Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Pessoal, eu estou aqui com o Leandro. É o segundo desfile dele no Fashion Night. Me fale um pouquinho se está nervoso. Me conte. Na primeira edição do Fashion Night, fiquei, sim, bastante ansioso. Agora, na segunda edição, eu já estou mais tranquilo. Eu já tenho mais segurança sobre entrar na passarela e parada e etc. A cada medida que vai, cada evento que vai acontecendo, você vai adquirindo mais segurança. Bacana. E esse traje? Me conte um pouquinho sobre. Está todo peladão aqui. Final do ano, então, o resultado é moda praia. Fechou. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Aplausos. 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 Pessoal, eu estou aqui com o Matheus Ele que foi o modelo destaque na primeira edição do Fashion Night E hoje está aqui para desfilar E eu fiquei sabendo que você foi capa da revista Isso, me fale um pouquinho Quando o Clá me mostrou eu fiquei bem emocionada Porque foi um choque e tanto Mas foi uma coisa muito boa Acho que vai abrir muitos caminhos Eu agradeço ao Clá Obrigada De nada Eu estou com essa linda modelo, a Silvia Silvia, me fale um pouquinho Como que é essa trajetória de modelo Me conta um pouquinho mais Então, eu já estou há dois anos com o Clá Ribeiro E hoje é a segunda vez que eu participo do Night Festival E é um prazer estar aqui com esse povo lindo, top E na sua presença, né? E já sucesso garantido Obrigada Eu estou aqui com a Shakira É o primeiro desfile dela Linda Me conta um pouquinho Como que você está Está nervosa? Ah, nervosa não tanto Mas tipo, a expectativa de entrar lá E agora que eu vi que está cheio de gente E também está sendo uma oportunidade muito grande O curso também ajudou bastante A desenvolvimento E eu estou muito feliz Ansiosa, estou muito Nervosa não tanto Estou confiante Que bacana Pessoal, eu estou aqui no segundo camarim Com essas lindas modelos E eu estou aqui com a Ellen Ellen, você vai desfilar hoje Me conte um pouquinho Está nervosa? Me fale sobre Nervosismo a gente sempre tem, né? Mas faz parte Mas no final tudo dá certo Bacana, bacana Você é modelo há quanto tempo? Eu sou modelo há um... Desde meus 16 anos Mas agora aqui com a agência do Clá Eu estou há um ano e meio Pessoal, eu estou aqui com a Eduarda Ela veio de Mafra Prestigiar o evento E eu gostaria de saber O que você está achando do evento? Achei muito lindo Muito maravilhoso E muito grandioso Com modelos super incríveis E gostei muito das roupas E todas as apresentações, né? Bacana E eu fiquei sabendo Que você está querendo ser modelo aí Para o ano que vem Me conte um pouquinho mais sobre isso Eu vi algumas coisas da agência E achei incrível E para o ano que vem Pretendo estar aqui Certamente, né? Tá certo Obrigada Obrigada Pessoal, eu estou com a Viviane Ela veio diretamente de Mafra E eu gostaria de saber Um pouquinho mais sobre você Eu sei que você é empresária Publicitária Me fale um pouquinho mais Então, eu sou jornalista Publicitária Tenho uma agência de comunicação Em Mafra E uma agência de modelos também Onde nós somos parceiros Do CLAR Agência aqui em Curitiba também Trouxemos uma galera bem legal Para participar desse evento Amamos o evento Estava muito lindo Muito completo E esses são os futuros modelos Que estão despontando por aí Bacana E me diz uma coisa O que você achou do evento Do desfile E das roupas, né? Mostrada aqui Dos looks O que você tem para me dizer? Foi sensacional Todas as coleções Tudo que foi apresentado Foi muito bonito Uma coleção, assim, incrível Eu amei Na verdade, eu amei Não tenho o que dizer Obrigada pela entrevista Obrigada também Eu amei O que você tem para me dizer? Você quer me? Você me? Entendeu? Você me? Eu amei Legendas por TIAGO ANDERSON